Beleza? Aqui, olha só Esse aqui é água marinha, olha que linda Ó, tá bonito Esse aqui também é? Nossa, olha isso gente, coisa mais linda Oh, e granada, não é? Granada Granada viu Que linda Nossa, que linda O sal é o pilaca Ó, show Essa daqui é em formato de gota grandona Vimboleta, frit em raio escada Eu gostei muito desse daqui também Show, é um ametrino, eu acho Ametrino? É, ametrino Ametrino é o que? Mistura de ametrista com ametrino? É, uma parte ametrista e uma parte ciclina É Meio Ah é, aquelas balancinhas ali, que legal Show Você tem balança assim? É, a gente tem uma balança assim, de precisão Muito bonita O aparelamento Muito bonita Rapidação no número É, muito bom Show 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 E esses bons bonitos também, ó Uhum Então, olha aqui as turmalinas, Ramon Olha que lindo esse que tá Ó, rosa E aqui uma turmalina paraíba, ó Amor Qual é? Modou para o ônibus? Modou para o ônibus Eu gostei dos ingentes, tem prato também Essa com certeza, ou é do Rio Grande do Sul ou é do Rio Grande do Sul? Show, panucrosita, marquê Bom?